Olá! Hum, jogou fino aqui. Hum, jogou fino aqui. Vou correr a 5. O B3? Espera aí. O B3 me surpreendeu. Talvez seja bom. Tenho certeza. Tchau. 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 É, nós dois sabemos Que aqui não tem nada, né Pera aí É, não tem nada Eu posso jogar esse torre D3 Defender o torre toma B2 Que o malandrinho tá ameaçando aí, né Ele acha que eu não vi Bem, agora Jogar H3 Pra jogar G4 Não sei se eu vou jogar G4 Acho que é só pra Dar uma controlada aqui O bispo dele agora ficou chato, né Talvez eu tenha dado mole Vou entrar na sétima Acho que nunca vai estar errado um lance desse Tomar aqui Bem, agora eu tinha que dar um jeito de descravar Tá chato isso aqui, hein Como é que eu faço aqui Ela tá me importunando aqui Eu vou jogar esse É só pra sair da cravada ali Eu posso tomar de torre e decretar empate Ou posso ainda seguir jogando aqui um pouco Vou jogar assim O que é que eu faço aquiorrho? Eu posso jogar some Um, dois, três, vou jogar O que é que eu faço? Eu posso filmar esse note Onde é que eu faço? Tô choaao Tem 5k Se inscreva no canal Agora você tá perdido Eu tinha que ter tomado de peão ainda Tá perdido agora Jogou mal hein filho Meu Deus Jogou podre É na verdade agora Acho que não tá perdido não Acho que eu fiz cagada aqui Como é que joga aqui? Não tô ganho Tô louco Tô louco Não ganha fácil Tô aqui Que planeta que eu estou Ganha fácil Absurdamente fácil Eu tô achando que é empate